Olá pessoal, hoje vamos responder a Francisco que me pergunta se podemos substituir o creme de leite que a gente normalmente usa esse creme de leite a 35% com nata. Esse é um problema que aqui no Brasil tem bastante, já também nos cursos presenciais que a gente faz, muitas vezes me fazem, as pessoas fazem essa pergunta, por que? Porque tem alguns lugares no Brasil onde não é fácil encontrar o creme de leite fresco. Podemos sim, claro, dependendo depois teremos que substituir essa quantidade de nata baseada na quantidade de gordura que queremos colocar no nosso cervejo. Faço um exemplo. Se, sei lá, tenho que colocar 60 gramas, 70 vamos, assim o cálculo é mais fácil. Se tenho que colocar 70 gramas de gordura através de um creme de leite a 35%, com 200 gramas tenho 70 gramas de gordura. Obviamente, visto que a nata normalmente tem mais gordura, eu vi aqui no Brasil tem natas que chega até o 55% de gordura. Mediamente, normalmente, vi que tem um 45, mas tem algumas que tem até 55. Mas se fosse um 45%, por exemplo, é muito fácil. A sua fase é 70, que é a quantidade de gordura que precisamos, dividido 45%. Automaticamente encontraremos a quantidade de nata que temos que colocar na nossa receita, que automaticamente será menos que o creme de leite. Por que? Porque tem uma concentração de gordura mais alta, então, teremos que colocar menos. Então, essa era a minha resposta para Francisco. Essa pergunta sobre se podemos substituir creme de leite, bom, nata com creme de leite. Repito, podemos sempre fazendo nossos cálculos. Nos vemos na próxima perguntas e respostas. E nada. Até a próxima. Tchau, pessoal.